Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje, gente, tá muito especial. O canal foi notado por uma empresa maravilhosa, né? Notou a Lara em si, a minha filha. Estou muito feliz, né? Porque é um site maravilhoso, que tem muitas roupas lindas, então assim, a gente tá aqui ansiosa pra mostrar pra vocês o que chegou aqui pra Lara. A Lara ficou super feliz, né filha? Sim. E gente, a gente tá aqui pra mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Lembrando vocês que a Ribob é um site maravilhoso, tá? Que tem peças até 14 anos, então tem roupas assim lindas pros seus filhos. E a gente tem cupom de desconto, que é esse aqui que eu tô deixando na tela pra vocês, tá? O link também do aplicativo vai tá aqui na descrição do vídeo pra você clicar, baixar no seu celular, fazer as suas compras e usar o nosso cupom, tá? Eu tenho certeza que vocês vão adorar, gente. Vocês vão ver as peças que chegaram. Bom, então é isso. Vão pra esse vídeo que eu tô louca pra mostrar pra vocês tudo que chegou por aqui. Bora! Bom, gente, o site está de aniversário agora no mês de setembro, tá? E eles prepararam uma super promoção pra vocês com descontos de até 80%, tá? A promoção vai do dia 15 de setembro a 30 de setembro. Então não percam, não percam, porque vai ter roupas assim maravilhosas com um precinho muito bom e ainda vocês podem aproveitar e usar o nosso cupom, né? De 15% em todo o site que facilita bastante, tá? E sobre taxa, gente, por ser um produto importado, não se preocupem porque a Ribob arca com toda taxa se por acaso vocês forem taxados na alfândega, tá? Só vou deixar uma observação pra vocês. façam comprinhas ali, né? Dividam as suas compras pra não ter problema. E é isso. Após assistir o vídeo, vão pro site que vocês não vão se arrepender, né, Lara? Como é que é as roupas de lá, Lara? Muito linda. A Lara tá sempre no aplicativo lá, colocando o coraçãozinho, colocando lá no carrinho. E, gente, dessa vez a gente não escolheu nada. Foi a Ribob que escolheu um pacotão de presente pra Lara. surpresa. E a gente ficou encantado com tudo que chegou aqui. Vamos começar, Lara? Bora? Qual que a gente vai mostrar primeiro? Acho que é essa. Esse aqui? Abre pra nós. Gente, esse aqui é um agasalho... Tá tirando, filha. Tô doente. É um agasalho de moletom. Coisa mais lindinha. A Lara já tá feita aqui pra fazer educação física, né, Lara? Vai fazer educação física bem estilosa no colégio. Deixa eu mostrar de pertinho pra elas. Olha só. É uma malha super gostosa, né, filha? Uhum. Bem macia, assim, ao toque. Muito gostosinha de usar. Não é um moletom apeluciado, tá? Esse aqui é bem pra minha estação. É o moletom mais fininho, tá? Mas é muito quentinho. É, bem quentinho. Veio no tamanho, pra Lara, do tamanho 9 a 10 anos, tá? A Lara tem 9 anos. Eu vou deixar as medidas da Lara toda na descrição do vídeo pra você comparar aí com a sua filha, tá? Então, ó, veio esse moletom aqui maravilhoso. Todo no rosa, no cinza e no off-white. Acho que assim se fala. Off-white. Que é um cremezinho bem fraquinho, um branquinho meio que sujinho, né? Tá? E aí a calça, ó. E ela tem bolso. Ó, tem bolsinho. E aqui embaixo tem um elástico, ó, gente. Maravilhosa, muito lindo esse conjunto. Então, agora, roda aí. Vamos dar expectativa pra realidade. Bom, agora vamos pra nossa segunda peça. Qual seria a Larinha? Esse aqui? Esse aqui também é um conjuntinho com calça. Que a Lara também vai aproveitar na educação física. A calça, né? A blusa já é uma blusinha mais pra sair, tá? Eu amei. É, ela adorou, gente. Essa blusinha. Olha a coisa mais lindinha. Ela é toda de elastec. Aqui no corpo, ó. Aí tem um elastiquinho aqui, ó, no ombro, tá? Pra segurar, né? E aqui no punho também tem um elástico, tá? Ele é um tecidinho, parece um algodão. Todo trabalhado. Olha. Todo trabalhadinho, tá? Numa cortelha. E aí, depois a calça bem larguinha, ó. Por isso que eu falei que dá pra fazer educação física. Porque ela é bem larguinha, sabe? As pernas também são bem largas, ó. E veio pra Lara no tamanho 11 a 12 anos, tá? Esse é no tamanho 11 a 12. Parece grande, mas vamos ver como é que fica no corpo. Então, vamos dar expectativa pra realidade. Roda aí. Agora eu escolho Vou deixar o mais bonito pro final Vamos nesse aqui, tá? Gente, esse aqui é um vestidinho também maravilhoso A gente gosta muito de vestido, né, Lara? E xadrez a Lara ama Gente, esse aqui é o tamanho Deixa eu ver aqui já, de primeira Se fala 10 ao 11, tá? Ó, é o modelinho mais curtinho Eu acho que fica em cima do joelho, tá? A gente não experimentou ainda Aí tem esse topinho aqui Que na realidade Eu nem sei onde é que vai Mas tem um topinho aqui, tá? Eu sei onde é que vai, vai bem na verdade Mas ele não tem nada pra prender Ele tem só uma costurinha aqui Que seria pra botar num botão, parece Mas não sei Não sei onde vai Tá? Ó, ele é um tecidinho, gente Que parece um crepezinho Aqui no punho ele tem botão, ó Ele é igual um punho de camisa, tá? Ele é com botãozinho Aí aqui na frente Ele tem uma golinha, ó Estilo colegial, né, filha? Estilo colegial E aí tem aqui como se fosse uma blusinha por baixo, tá? E aí, gente Ele tem zíper atrás, ó Tem um zíper até a cintura Deixa eu ver se funciona aqui Funciona Ó, até a cintura E ele tem umas preguinhas na saia, tá? Muito lindinho, gente Com um tênizinho Deve ficar muito lindo Muito charmosinho Esse vestido E na barra Quase na barra aqui no final Ele tem um detalhe também Pra fazer igual aqui, ó Na gola, tá bom? Então, bora lá Da expectativa Realidade Roda! Bom, nossa quarta peça agora Vamos para essa aqui Que a Lara amou também, né? Que é uma camisetinha Uma baby look, na verdade Eu, tipo... Uma t-shirt Eu amo roupa larga É, ela gosta Mais à vontade Isso, ela gosta de roupinha mais larga, né? E aí, eu cheguei a pegar pra mim Essa t-shirt aqui Mas ela não deixou Ela ficou pra ela Ó, gente Aqui fala, né? A marca da... Nome da empresa E atrás tem umas asinhas, ó Asinha de ano Bordada Coisa mais linda Ó Muito lindinha E uma malha muito boa, tá? E esse aqui Não sei se diz tamanho Deixa eu ver É, não fala tamanho, gente Mas é como se fosse Um M adulto, tá? É como se fosse um M adulto Olha que linda Muito lindinha, tá? Então, bora experimentar, Lara? Bora lá Bom, gente A outra peça É um vestido maravilhoso Lindo, 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 lindo Que eu fiquei babando nesse vestido Olha isso Que tecido Que modelo Que tudo Esse vestido aqui é Maravilhoso Pra festas Agora Fim de ano Fim de ano, né, filha? Porque as mangas dele É só de voal, gente Então não é quente, sabe? Não Olha, é bem fininha E tem um elástico ali na No punho Olha isso Ó, tem essa golinha aqui Aí aqui no peito, ó Ele tem botões, tá? Que são botões Que abrem Tá? E aí da cintura Pra baixo, gente Ele é franzido Olha, é todo franzido E embaixo Ele tem um babadinho Maria, ó Bem embaixo Um babadinho Maria E aí ele tem um forrinho, ó Né? Porque ele é um tecidinho voal Aí ele tem um forrinho E ele é um vestido levinho, gente Coisa mais linda do mundo E olha esse tecido Que perfeito Eu não sei se na imagem Tá dando pra vocês verem A fineza do tecido, gente Delicadeza desse tecido É maravilhoso E esse aqui é no tamanho Do 10 ao 11, tá? 10 ao 11 anos Ele é maravilhoso Eu tô apaixonada nesse vestido Se tivesse adulto Eu acho que a Marcia ia querer um Ai, ai Bom, então bora lá Vamos dar Expectativa Pra realidade Roda Agora a Laura vai mostrar pra vocês É o que eu O que ganhou meu coração, tá? É o Ela vai mostrar, gente O vestido que ganhou meu coração Olha, gente Deixa a mãe mostrar Porque a mãe mostra mais pertinho, tá? Olha esse vestido Deixa eu arrumar aqui Olha isso Deixa eu mostrar de perto Pra vocês entenderem Olha Todo na renda Todo na renda E na manga, gente Ele é duplo, tá? A renda A Ele é duplo, ó Ele é um tule Todo bordado E aí é duplo Olha que coisa mais linda Aí o corpo dele Olha, ele tem esse Eu não sei o nome É uma gola, tá? Sobreposta Ó Atrás também Muito lindo Com esse detalhe Com esse detalhezinho De fita mimosa preto Aí esse top Na frente Ele sai Ele é como se fosse Um broche, ó Tá? Ele sai Se a pessoa quiser usar com Se não Pode tirar Ó Gente, ele tem o zíper atrás Ó Vai até a cintura O zíper dele Aqui assim Tá vendo? E ele é maravilhoso Ele é perfeito Olha isso Olha essa Gente, isso aqui é a cara da riqueza A cara da riqueza Gente, eu fiquei Encantada Assim, ó Eu já gostei muito do site Do Quando eu entrei no site Pra olhar as peças Eu já amei Achei coisa mais linda E pessoalmente Eu fiquei assim, ó Eu fiquei encantada Com a qualidade Deixa eu sentar pra vocês verem Eu falando Com a qualidade De cada peça Gente Com capricho Vem tudo Nesses Pacotinho aqui, ó Com esse zíperzinho Cada peça deles Eles mandaram uma cartela De adesivo Pra Lara De presente Já não sei Onde é que anda Eu acho que a Lara já pegou Eu procurei Pra mostrar pra vocês Não achei Então eles se preocupam muito Sabe? O atendimento é maravilhoso O produto é excelente E eu só tenho Dizer pra vocês Que compre Depois vocês vão me dizer Tá? Eu já falei Em outro vídeo Que eu não venho Divulgar nada Pra vocês Que não seja De qualidade Que eu realmente Não assino embaixo O que eu trago Pra vocês São coisas assim, ó Que vocês podem Comprar Sossegadas Porque vale a pena Tá? E agora, gente A partir do dia 15 Fiz até o dia 30 Com essa super promoção De aniversário Do site De até 80% De desconto Né? Fala sério Compre Aproveitem Porque vale a pena Tá? Então esse vestido aqui, ó Eu acho Coisa mais lindo Gente, eu achei lindo Lindo, lindo Lindo Pra um casamento Né? Pra um fim de ano Porque ele não é quente Porque as mangas São só De tule, né? Então dá perfeitamente Pra usar Ah, gente Eu estou Apaixonada Essa é a realidade Essa é a minha versão Aqui nesse vestido Eu tô apaixonada Por ele Então, bora lá? Na expectativa Pra realidade Roda aí Agora a última peça Não menos importante Né, Lara? É a menos importante? Não, né? Gente, essa aqui é a peça Que a Lara mais amou Ela até já usou, né? Ela já até usou Vai abrir Sábado a gente Tinha um congresso Na nossa igreja E a Lara Ai, mãe Deixa eu usar o vestido Antes de gravar Tá bom Usa Mas assim, gente Ele é muito lindo E Ele é o mesmo tecido Do vestido meu Que chegou pra mim Então a gente foi De mãe e filha Né, filha? Fomos iguais Fomos iguais Não, o modelo é diferente Um pouquinho Mas era o mesmo tecido Gente Coincidências Acontecem Porque A gente não escolheu Essa roupa Essa roupa Veio pra Lara de presente Sem não saber E aí O meu vestido Também chegou Essa semana E era o mesmo tecido Tá, mãe Então eu acho melhor Já falar o tamanho Depois eu não sei Onde é que diz o tamanho? Aqui O tamanho É de 11 a 12 11 a 12 anos Tá? Mostra agora Tu vai mostrar a roupa E vai explicar a roupa Vamos ver o que vai dar Aqui na frente Tem um zíper Não é zíper É botão Não me engano Um bolsinho aqui Bolsa de verdade, filha? Não É de fake, né? É um bolso só de bonito Na cintura tem alguma coisa diferente? Tem Aqui meio que tem um elástico Tem um elástico Tá, vamos mostrar Ó, gente Tem esse elástico aqui Que super, né? Se adapta ao tamanho da criança, né? A manga Como é que é aqui? A manga É que eu gostei muito Porque ela é folgada Ela é princesa Isso E eu ponho? Eu ponho aqui, ó Nossa, pertinho da câmera, lá É com o elástico, né? É E aqui é uma gola de camisa, né, filha? Uhum Ó, a golinha dele é uma gola igual de camisa, tá, gente? E aí, pra baixo, ele é inteiro, né, filha? Uhum Eu amei É lindo, ó É lindo, ó Porque ele acaba ficando franzido por causa do elástico, né? E, gente, ele não é lã, tá? Ele é uma franela E não é quente, tá? Ele é uma franelinha, ó Bem gostosa, tá? Bora experimentar pra elas ver Porque tu já experimentou e já até usou, né? E aí, tu gostou? Qual que é a nota que tu deu quando tu usou? Dez mil Dez mil De tanto que ela gostou da roupa, gente Ela é linda mesmo, perfeita Como que a mãe falou, eu adoro xadrez Ela ama xadrez Esse aqui, quando ela botou os olhos, ela ficou encantada Ó, mas ele é muito lindo mesmo, gente Eu fiquei assim, ó, encantada com o carinho deles, né? Porque eu falei pra moça que me atendeu Eu tenho preferência por saia e vestidos, né? Porque a gente é da igreja, a gente usa moda modesta, moda evangélica Que ela disse, não, pode deixar que eu vou dar o meu jeitinho E realmente, ela fez umas escolhas maravilhosas Só tenho a agradecer o carinho dessa empresa Pra com a minha filha e pra minha família Tô muito feliz, gente Tô muito feliz mesmo Agora temos outra modelando aqui em casa, né? Mais alguém modelando aqui em casa Tá? Então é isso, gente Bora da expectativa pra... Realidade Realidade Roda! Bom, gente, então esse foi o vídeo, tá? Dos recebidos da Rebob Que a gente tá aqui muito feliz, apaixonado com essas peças Muito feliz por tudo que chegou aqui A gente amou cada pecinha que chegou Todas são maravilhosas De alta qualidade Os preços são muito bons E a gente tem o nosso cupom Que tá aqui na tela, tá? Não esqueça de usar o meu cupom E, gente, a Lara tem um recadinho pra dar Muito obrigada, Rebob Rebob Amei Ela amou, tá? Muito obrigada A gente amou a parceria Espero que venha mais, né? Sim Que mande mais coisas lindas aí pra gente divulgar Gente, tem calçado, tênis Tem óculos, bolsa pros seus filhos Tem tanta coisa linda E também tem roupa pra menino, tá? Tem look pra bebê Coisa mais linda do mundo, gente Vale muito a pena vocês conferirem o site, tá certo? Bom, meus amores, então é isso Agora eu vou deixar um videozinho ensinando pra vocês lá Mostrando algumas coisinhas do site Pra facilitar a compra de vocês E não esqueçam da super promoção Do dia 15 de setembro Até o dia 30, tá? Do dia 15 ao dia 30 Com descontos de até 80% Lara, quase 100% de desconto É muito desconto, né? Muito Vale a pena, né? Muito Tu vai comprar? Sim A Lara já tá com o carrinho dela lotado Tá bom, então? Então esse foi o video Espero que tenham gostado Nós esperamos muito que vocês tenham gostado Comentem bastante aqui Qual o look que elas gostaram, né? Qual vocês mais gostaram Que a gente tá curiosa aqui pra saber E dessa vez a Lara vai me ajudar A responder vocês aqui nos comentários Então é isso, meus amores Um super beijo Fiquem todos com Deus Compre bastante lá E use o nosso cupom, né? Pra eles renovarem a parceria Tá bom? Então é isso Beijo, fique com Deus Deixa o like aqui Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Bom, então Baixou o aplicativo Do teu telefone É só entrar aqui no site E aí, gente Vocês vão escolher as peças Que vocês gostarem Observe ali Que tem os tamanhos Pra vocês Colocar, né? O tamanho do seu filho E aí já vai abrir Todas as opções Que tem no site Eu vou fazer uma simulação Aqui desse vestido Aqui da Lara Gente, já marquei O tamanho certinho E aí, repare Que tem opiniões Aqui embaixo Vocês podem olhar Isso é muito importante Então, gente Ali, ó Selecionei Coloquei no carrinho E agora, gente Repare que aqui embaixo Tem código do cupom Use um código de cupom Aqui vocês vão escrever O meu cupom Aí você vai clicar E vai escrever Márcia 15 Pra você ter 15% De desconto Em todos os seus Todas as suas compras Tá bom? Bom, e o desconto É maravilhoso Vocês tem que usar Porque, olha, gente Dá uma baita diferença Aqui você clica Pra ir pra parte Do pagamento Chega lá Você escolhe a forma Que você quer pagar E depois em Concluir o pedido Confirmar o seu pedido E só esperar Chegar na sua casa I lost my ways No worst Não, é isso aí